O meu maior orgulho é ser compositor popular. É disso que eu vivo, é disso que eu sustento a minha família. Eu já fui menino de ter uma goiabeira branca, já mudei para o Estácio, já imitei samba de quadra. Quando o Estácio ficou quase insuportável, eu com 17 anos e meio fugi para a casa de um primo no Largo da Segunda-feira. E aí um dia a gente está lá na esquina, chega um cara para mim e diz assim, ó, nós vamos fazer um bloco aqui. E como você toca a bateria e é emitido em música, o primeiro samba do bloco é teu. O nome do bloco é Quem Nunca Sentiu Começa a Sentir Agora. E tive o prazer de pagar um mico que eu vou fazer para vocês agora. Sente, moçada, nesse samba o embalo a sensação, ai a sensação que alegra e agiganta o nosso bloco, que sacode e empolga a multidão. Sente, moçada, sente, moçada. Bom, vamos passar direto para a segunda. O nosso samba dá um troço no gogó, uma coisa nas cadeiras, uma espécie de coceira. É um negócio que ataca qualquer pessoa, mulher feia vira boa, quem é sério faz besteira. Coça, coça, coça é de lascar. Mas não se assuste, que a coceira vai embora. É sinal que quem nunca sentiu, começa a sentir agora. Hoje sou um cronista de 60 anos, com vários livros publicados. Trabalhei em quase todos os jornais do Rio e em São Paulo. Mas tem uma coisa que me orgulha muito, é que apesar de toda atividade artística, uma febre de um neto me faz esquecer tudo. Eu sou avô louco. Uma das brincadeiras favoritas aqui, junto com outras maluquices, porque eu sou desse tipo de avô que deixa jogar bola nos troféus de música popular e montar em cima de mim como se eu fosse cavalo e o cachorro ainda disputa uma corrida junto com outro neto montado em cima. Então é uma bagunça desgraçada. Mas assim como os cientistas querem a teoria de tudo, a brincadeira preferida aqui é a brincadeira de tudo. Vale tudo. Essa parte humana que a gente não abandona é a que acha que influi, é a que eu acho que influi no compositor e vice-versa. A letra do bolero Dois Palavras Pra Cá foi uma das mais difíceis que eu já fiz. Eu recebi a música, fiquei fascinado e não conseguia escrever. E um dia, voltando de uma esbórnia num táxi, bem caído, bem escornado, a letra começou a vir na minha cabeça. Eu fiquei apavorada, não tinha papel, não tinha lápis, não tinha nada. E quando eu cheguei em casa, peguei o gravador, liguei, ela saiu inteirinha e esse é um dos milagres da parceria Bosque e Blanc. Sentindo o frio em minha alma Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá Isso me faz sonhar com outras parcerias. Por exemplo, levar o grande cantor de bolero, jovem, Ziraldo Alves Pinto, pro Canecão, sob a direção de Hermínio Belo de Carvalho, com a Orquestra Tabajara, pra que ele possa mostrar a sua arte pra aqueles que não a conhecem. E no final, claro, ele daria uma canja e chamaria a Nana Caymmi pra cantar Resposta ao Tempo, que ninguém é de ferro. Agora, sobre parceria, a que eu mais gosto é a anônima. Um dia eu tô num bar bebendo, um sujeito vira pra mim e diz assim Você não é o de Blanc? Eu digo Sou Ele faz um troço assim e diz Batidas na... Ah, lembrei. Batidas no rego da bunda É o Sunda É o Sunda Uma das figuras mais extraordinárias Da música popular que nós conhecemos É... por sorte nossa Foi nosso parceiro Paulo Emílio da Costa Leite O Miguilho Nós fizemos diversas músicas Juntas, mas eu quero destacar Nação Que na mesma letra Homenageia Silas de Oliveira Dorival Caymmi Que foi título De um disco Da Clara Nunes E que é uma música Que eu posso afirmar Sem Nenhum Medo De parecer pretencioso Que é um dos grandes sambas Do século XX Dorival Caymmi Falou pra o show Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra Desargo o rio na Bahia Ao contrário do que dizem Humor salva Quando Tom Jobim morreu Eu fiquei doente Uma filha me deu o jornal E tinha um diálogo Do Luiz Fernando Veríssimo Em que um cara dizia Invadiram a Chechênia E o outro perguntava De quem? Eu comecei a rir E saí do buraco Em outra ocasião Numa sala de espera Havia um cartum Do Milor Em que dois cegos Atravessavam um incêndio E um dizia Hoje deve ser o dia Mais quente do ano Eu não entrei no médico Fui beber E estou aqui até hoje Quando fui a Ponte Nova Conheci o pai do João Daniel Nasceu Daí uma amizade Que não tem nada Que ver com a parceria Com o João Foi uma coisa espontânea Natural Da maior riqueza No tempo que a gente Bebia muito E ainda conseguia acordar cedo Eu ia para o quintal Assim da casa de Ponte Nova Ele estava me esperando E num caixote Tinha laranja E desde de manhã cedo A gente fazia uma coisa Que eu duvido Que vocês tenham feito Que é tomar Brahma Extra Chupando laranja Em homenagem a ele Com música do João Do João Donato Letra Minha Nós fizemos Nossas últimas viagens Foi brilhantemente gravado No songbook do João Pelo dominguinho O que é que é que é que é Amém. 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 Amém.